Olá a todos, bom dia e sejam bem-vindos ao Signos e Símbolos. Estivemos aqui a dar desenvolvimento à temática dos sete chakras e vamos continuar a abordá-la. Efetivamente a palavra chakra vem do sânscrito e quer dizer roda de luz e daí que pela tradição hindu nós reconhecemos ter sete chakras, que já falei aqui um pouco a semana passada e falei até do primeiro chakra, o que a contar de baixo do nosso corpo é o primeiro, que é o chakra raiz. Hoje vou-vos falar do segundo chakra, que é o chakra sexual e efetivamente corresponde, como podem ver acima na imagem, a uma roda alaranjada, portanto será sempre representado pela cor laranja e chama-se chakra sexual. Portanto já sabemos que os chakras têm determinada vibração e que acompanha a nossa vibração energética ou é o centro de determinada energia e que pode ser influenciada pelo exterior e por nós mesmos e para que ande equilibrado temos que ter aqui de facto alguma atenção por todo o nosso sistema energético. Então vamos-nos aqui centrar então no chakra sexual, que é o que estamos aqui a falar hoje. O chakra sexual é o chakra que se situa no baixo ventre, portanto um pouco mais abaixo do umbigo, na zona do ventre, situa-se então este chakra. Este chakra é sempre representado pela cor laranja, pertence ao elemento água e é o chakra do eu quero, eu sinto e eu desejo. Então quando ele está equilibrado nós sabemos o que sentimos, sabemos o que queremos e o que desejamos. De facto quando temos este chakra equilibrado a pessoa sente prazer de viver, sente prazer na maneira como está na vida e vai aqui sentir determinadas energias, no caso pode ser a capacidade de se relacionar está aumentada, o equilíbrio não só na sexualidade mas também na líbido, aqui há o aumento também do poder de sedução da pessoa para com os outros, a criatividade e a flexibilidade estarão aumentadas sempre que temos este chakra equilibrado, o desejo e a sensação de liberdade também, a satisfação, a autoestima e o vigor. E são ou não são importantes estas energias? Claro que sim. Então manter este chakra equilibrado será muito importante para o nosso dia a dia. O que é que sentimos quando este chakra está desequilibrado? Sentimos culpa, há aqui uma falta de criatividade bastante acentuada quando temos este chakra desequilibrado, portanto se há sensação de culpa ou se não houver sensação de prazer na sua vida, deve então ter aqui a atenção se não poderá ser este chakra desequilibrado. Portanto a inibição sexual também existe no desequilíbrio deste chakra, a falta de expressão, a falta de autoconfiança e de autoestima também estão muito presentes. Podem ser afetados aqui alguns órgãos físicos, portanto há a parte física também que é afetada e é sobretudo, incide sobretudo nos intestinos, quer no grosso, quer no delgado, também no apêndice, na bexiga e nos rins, mas sobretudo no aparelho reprodutor. Será a grande sensibilidade. O que é que se sugere que se faça assim de uma forma mais básica possível para equilibrar este chakra e algo que até possam fazer aí em casa será a utilização, por exemplo, de cor laranja avermelhado, que é a cor que corresponde a este chakra e cuja vibração vai ampliar e vai ajudar a equilibrá-lo. Portanto, usando roupa nestes tons ou acessórios será positivo para aumentar a vibração. Podem também, e esta será das melhores maneiras de equilibrar e ampliar também este chakra, abrir o centro energético, que são os cristais também laranjas e avermelhados. Este que eu trouxe hoje, eu vou colocar aqui se calhar conseguem mostrar, este que eu trouxe hoje é a cornalina e a cornalina é de facto um cristal que pertence ao segundo chakra, ao chakra que estamos a falar, ao chakra sexual, e que ajuda então a colocar a vibração deste chakra a 100%. Portanto, este será dos métodos mais eficazes. Para além disso, praticar yoga, dança, exercício físico, alguma aromoterapia que também ajude e influencia, que tenha a ver também com citrinos, poderá ajudar estas pessoas com este desequilíbrio, com o desequilíbrio neste chakra, a melhorar e a sentirem mais prazer de viver. Então, hoje ficamos aqui por este chakra sexual, para a semana vou trazer mais um chakra, e agora vamos falar daquilo que nos traz aqui, que é a orientação do tarot para esta semana, que entretanto começa a decorrer. Venha daí a hora do tarot. Agora, vamos então começar pelos nossos nativos de aquário. passamos para peixes, carneiro e touro, também gêmeos, caranguejo, ião e virgem, balança, escorpião, sagitário e capricórnio. Então, se estão ansiosos por saber quem são os mais favorecidos esta semana, vamos a isso. Mais, mais, ou o top da semana está com os nativos de touro. Depois temos também uma semana bastante positiva para os nativos de capricórnio e podemos dizer que também será uma semana tranquila ou com novidades para os nativos de sagitário. Os menos ou com mais obstáculos, é assim que eu gosto mais de dizer, com mais obstáculos estarão os nativos de gêmeos, os nativos de caranguejo e também os nativos de virgem. Então, vamos lá começar, dar início por aquário. Em aquário tem a carta de tarot, o julgamento, e o julgamento traz a estes nativos a energia da renovação. Esta será uma semana em que determinados acontecimentos podem despoltar o melhoramento de situações. É uma semana até em que estes nativos vão colher aquilo que plantaram até agora. Em termos amorosos, isso quer dizer que podem ter aqui alguma situação que decorreu de uma forma um pouco difícil ou que tem vindo a decorrer de uma forma mais exigente e têm aqui uma semana com a oportunidade de reciclar as relações, de as renovarem, de tratarem, por assim dizer, dos problemas. Algo pode vir à baila, mas é para que efetivamente consigam resolver, consigam tratar, curar, renovar, reciclar os laços, promover melhoramentos nas relações afetivas. Na parte material, eu diria que também há aqui um período difícil que entretanto se viveu, talvez de algum esforço acrescido, de algumas situações que tenham sido um obstáculo, que tenham sido desafios, mas esta semana será a mesma semana em que vão colher isso. De alguma forma pode ser uma colheita positiva, se o que fizeram anteriormente estava bem, esteve correto, senão há aqui então a intenção de reverter as situações ou de renovarem de alguma forma, darem uma pincelada diferente na maneira como tratam as vossas finanças, para que também aqui haja melhoramentos e uma renovação da vinda financeira. Portanto, há aqui a grande hipótese de trazer melhoras. Os negócios de família vão estar favorecidos esta semana, por isso, se for o caso, fique atento ao seu negócio de família e veja tudo aquilo que pode fazer para melhorar a situação. Em termos de saúde, fígado e vesícula são um ponto sensível, então faz todo o sentido terem o maior dos cuidados com a vossa alimentação. Então, para aquarianos, carta de tarô, o julgamento com energia da renovação. E vamos para peixes. Peixes tem a carta de tarô, a papisa, e a papisa traz a energia da reflexão. Portanto, esta energia vai permitir a estes nativos, esta semana, ouvirem mais a voz interior. Vão estar mais intuitivos, porém, precisam de silenciar um pouco a mente, silenciar um pouco as questões à volta da vida. Está aqui também a grande introspecção perante todos os acontecimentos. Em questão amorosa, podem estar aqui um pouco mais passivos e a não saberem muito bem que passo de dar a seguir. Então, falos, recolherem-se um pouco para reflexão, para pensarem, para tentarem perceber melhor aquilo que sentem, para depois poderem expressar de uma outra forma. Então, vão estar aqui mais recolhidos esta semana, no que se refere aos laços afetivos e às relações. Em termos de trabalho, é uma carta que favorece a intuição. Portanto, a tal voz interior também vai aqui dar respostas a estes nativos do que é que eles devem fazer a seguir. De qualquer das formas, é uma carta que traz fartura ou traz a possibilidade de obterem rendimentos que ainda possam conseguir poupar através deles. Mas mais esforços, portanto, mais tarefas para fazer, mais trabalho para abraçar, etc. Vai estar presente na vida destes nativos. Devem mesmo dar lugar à reflexão. O estudo e a sabedoria, o conhecimento, é algo que também pode ajudar e muito no que respeita a este setor da vida. Em termos de saúde, o sistema reprodutor é o ponto sensível e esta semana devem estar atentos ao que o corpo vos der como sinal e, portanto, vigiar toda essa área. Então, para eles, para nativos de peixes, carta de tarô, a papisa com a energia da reflexão. E passamos para carneiro. Carneiro tem esta semana a carta de tarô, a roda da fortuna e a roda da fortuna traz a energia das mudanças ou das inconstâncias. Será uma semana algo agitada. Uma semana em que há altos e baixos sempre a acontecer. A energia destes nativos não consegue obter grande equilíbrio ou não consegue ser linear. Parece que andam sempre ali uma espécie de gráfico em cima e embaixo. Em termos amorosos, isso pode querer dizer que essa instabilidade toda vai trazer aqui inquietações ao nível amoroso porque as oscilações de humor fazem-se sentir também no comportamento e na atitude destes nativos. Então, esta semana será, sim, topo de gama conseguirem respirar antes de agir, pensar, estar o mais serenos, procurar estar calmos tanto quanto possível porque, efetivamente, se não o fizerem, se ficarem mais nervosos com determinadas situações e acontecimentos, isso pode disputar aqui algo menos positivo. Então, no campo amoroso, respirem antes de agir, pensem com cautela nas situações para incluírem aqui algo mais positivo nas relações. Para quem está sozinho, pode haver aqui uma mudança inusitada. Portanto, pode haver aqui a grande oportunidade de conhecerem alguém interessante. Em termos de trabalho, também a parte económica sofre aqui destas oscilações, mas é uma carta que pode indicar uma semana de sorte, portanto, estejam de olhos bem abertos perante oportunidades de maneira a que não vos passem despercebidas. Podem correr também aqui algum tipo de risco, se quiserem fazer algum investimento, mas que seja um risco assegurado, ou seja, um risco bem medido, porque, efetivamente, isso também pode trazer aqui benefícios. De qualquer das maneiras, a serenidade e a calma, a ponderação perante todas as situações, deve estar muito presente esta semana. Pode haver até aqui mudanças ao nível dos trabalhos ou ao nível da situação financeira. Em termos de saúde, o aparelho circulatório será o ponto sensível e tem a ver muito com o estado emocional destes nativos. Se estarem mais nervosos, vai influenciar também o aparelho circulatório. Então, tudo o que sejam exercícios de relaxamento, meditação, de oração, vai ajudar e vai colaborar com estes nativos na ajuda do equilíbrio que esta semana vão teimar e não conseguir ter. Então, para eles, a carta de tarot roda da fortuna com a energia da inconstância. E passamos para touro. Touro tem a carta de tarot o sol. Portanto, o sol vai brilhar para os nativos de touro esta semana e eles, então, vão aproveitar para deitar a boa energia cá para fora, para partilhar com os outros, para procurar até um lado mais alegre da vida, mais leve e isso vai trazer aqui uma iluminação diferente para eles mesmo e para os que os acompanham. Em termos amorosos, estes nativos vão estar mais alegres ou vão estar a dar importância ao que realmente importa e vão fazer com que as relações se sigam de uma forma muito mais feliz, muito mais plena, de muito mais amizade, de entrosamento, de companheirismo, etc. Portanto, as relações vão estar, de facto, beneficiadas por esta energia que eles vão sentir. Quem não está ainda numa relação sólida ou não está num compromisso, eu diria que fique atento porque há aqui uma amizade ou um amigo ou uma amiga que podem, efetivamente, ser a alma gêmea. Em termos de trabalho, grande poder no trabalho e grande hipótese de crescimento e desenvolvimento porque também toda esta energia vai fazer com que o empenho seja superior, que eles estejam muito criativos, que eles estejam a criar aqui até uma espécie de comunidade, de apoio à volta daquilo que fazem e isso vai trazer grandes melhorias para estes nativos esta semana. Então, toca aproveitar tudo isso para obterem o melhor de vós esta semana. Em termos de saúde, é uma carta que diz que o coração é o ponto sensível mas com tanta, ou com tão boa energia, tudo será mais fácil e as recuperações também serão rápidas e só têm mesmo é que aproveitar esta semana os taurinos com a carta de Tarot, o Sol, com aqui, com a energia do êxito. E passamos para Gémeos. Gémeos têm a carta de Tarot, a Torre, e a Torre traz a energia da libertação. É a tal energia que nós temos quando acontecem situações na nossa vida que nos perturbam, que nos deixam sem chão mas que mais à frente percebemos que aquilo era tudo o que nos devia acontecer para que a nossa vida tomasse um rumo mais favorável. Então, estes nativos, os nativos de Gémeos, vão ter essa possibilidade esta semana de levar assim, entre aspas, um chega para lá do universo no sentido de perceberem que o que estão a fazer pode não ser o mais correto para eles. Em termos amorosos, isso quer dizer que, de facto, podem aqui surgir rupturas ou situações que precisam, com alguma rapidez, de se modificar. Pode querer dizer que a pessoa também está angustiada que está a viver algo de uma forma mais sufocante e que não consegue expressar e não se consegue libertar mas toda esta sensação que podem sentir esta semana vai ajudá-los vai-lhes trazer a coragem necessária para soltarem as amarras e irem num rumo mais positivo para vós. Coragem para o fazer, vocês são capazes, tenho a certeza disso. Em termos de trabalho, também há aqui uma sensação de alguém vos puxou o tapete ou vida vos puxou o tapete mas é porque é preciso perceber qual o padrão de vida que estão a tomar e quais as estratégias que estão a adotar que já não estão a resultar e de fazer já as modificações também necessárias. Pode haver aqui perdas financeiras ou pode haver aqui, de facto, perda de energia porque o que lhes é pedido esta semana é superior. Então, também aqui no mundo das finanças, na vida em geral estes nativos vão precisar desta coragem, desta força interior para fazer as modificações necessárias e libertarem-se desta, entre aspas, prisão. Em termos de saúde, falta de vigor portanto, baixa aqui a boa energia há alguma sensação de negatividade há alguma desmotivação em geral então, telefone àquele amigo especial ou às pessoas que gostem ou que gostam vejam situações que vos façam rir que vos traga boa energia para melhorar esta esta sensação, de facto, de mal-estar que pode ser trazida esta semana para os nativos de gêmeos muita força interior, muita fé e toca a puxar por vocês esta semana então, para eles, para os nativos de gêmeos carta de tarô, a torre com a energia da libertação e vamos para caranguejo caranguejo tem a carta de tarô, a rainha de espadas e a rainha de espadas traz energia de racionalidade quem diria que estes nativos tão mais emocionais esta semana vão estar tão mais racionais portanto, há aqui uma energia muito mais voltada para um lado pragmático da vida esta semana é tudo sim e não preto e branco e não há cá meios termos devem ter alguma cautela para não serem demasiado rígidos ou inflexíveis em termos amorosos isto pode dar aqui uma certa frieza assim, um ar de que não estão nem aí ou um distanciamento emocional grande da cara metade ou das pessoas que gostam porque querem esta semana querem ser mais objetivos mas também lhes dá a possibilidade de poderem dizer ao outro com franqueza tudo o que lhes vai na alma desde que sejam assertivos desde que sejam compreensivos e que digam tudo de uma forma que não magoa o outro e que possa ser compreensiva com o outro está tudo bem agora se optarem por um lado mais agressivo então aí as coisas podem ficar mais perturbadas então calma, sejam flexíveis digam o que têm a dizer mas tenham aqui alguma sensibilidade em termos de trabalho aqui esta carta é poderosa porque vai trazer estes negativos uma astúcia mental forte e eles vão argumentar todas as situações com muito poder com muita clareza e isso vai abrir-lhes caminhos e vai fazê-los atingir maior autonomia maior independência vão chegar ou vão traçar muito bem o rumo e saber onde é que querem chegar e vão chegar lá então isso é muito positivo para eles e deve ser aproveitado com esta racionalidade em termos de saúde devem estar muito atentos aos sinais que o corpo envia e agirem logo de forma a resolver a situação e a melhorar a vossa saúde então esta semana nativos de caranguejo com a carta de tarot a rainha de espadas que tem a energia da racionalidade e passamos para Leão Leão tem a carta de tarot o carro e o carro tem a energia da determinação esta semana vão estar muito focados o foco será mesmo o ponto forte deles em termos amorosos as coisas são um pouco mais tensas porque há aqui uma energia do domínio sobre as situações ou estes nativos procuram sempre ter a razão esta semana e devem devem ter alguma cautela com isso porque o outro também precisa de ser ouvido ou estão com atenção sejam um pouco menos emocionais quando conversam ou quando têm alguma atitude para conseguirem que as coisas decorram de uma forma mais positiva há aqui a possibilidade para quem está sozinho de encontrar alguém numa deslocação ou numa viagem numa situação em que há algum movimento isso pode mesmo acontecer em termos de trabalho portanto esta como têm a energia da determinação e o tal foco está muito presente eles vão atingir objetivos esta semana portanto vão ser vitoriosos das situações vão estar muito resistentes quer fisicamente quer psicologicamente e vão conseguir então atingir metas com mais facilidade eles estão mesmo muito determinados e aquilo a que se propuserem esta semana eles vão atingir mesmo que pensem em projetos esta semana eles vão conseguir colocá-los em ação portanto é uma carta de movimentação de movimento e que traz esse dinamismo essa proatividade também à vida dos leoninos então toca a pegarem o vosso carro entre aspas e a viajarem pela vida no sentido de trazerem essas melhorias trazerem essas concretizações para vós em termos de saúde os músculos e as articulações serão um ponto sensível daí que fazer exercício físico esta semana tem que ser mesmo algo que faça parte da vossa rotina então para os leoninos carta de tarot o carro com a energia da determinação e passamos para virgem virgem tem a carta de tarot o valet de espadas e o valet de espadas tem a energia do conflito virginianos esta semana vão ver-se aqui um pouco embutidos numa energia densa de conflito interior em que parece que a cabeça está muito desarromada não conseguem acertar pensamentos ou pensam em várias situações ao mesmo tempo não conseguem desdobrar os problemas e misturam as situações e isso é de facto conflituoso gera aqui uma energia mais difícil então a ideia é ou a maneira de conseguir fazer algo por vós é mesmo calma e um problema de cada vez não vão conseguir resolver tudo ao mesmo tempo então resolvam um problema de cada vez essa será mesmo a maneira certa de lidar com uma semana assim em termos amorosos os assuntos misturam-se por tudo e por nada se aborrecem aqui a questão de saltar a tampa está sempre a acontecer e então as relações podem ficar perturbadas e prejudicadas por esta maneira de estar e de se sentirem devem aqui procurar desvanecer esta energia obtendo mais calma obtendo maior a meditação de facto antes das situações acontecerem pensem sempre antes de agir para que não perturbem demasiado a vida amorosa em termos de trabalho há aqui a possibilidade de novidades aqui sim traz alguma energia que é favorável porque estas novidades ainda que sejam vistas por causa desta energia podem ser vistas como não é muito oportuno não é bem o que eu queria mas não olhem assim para essas situações olhem antes com a sensação de que quem sabe aproveitando isto eu não vou trazer situações melhores para a minha vida financeira portanto abram um pouco mais horizontes e não sejam tão negativos perante os acontecimentos há aqui esse poder esta semana de avançar com novidades no mundo do trabalho portanto tenham a coragem de enfrentar o momento e se houverem também aqui conflitos ou situações percebam que elas vêm ou são trazidas para que amadureçam e para que consigam evoluir no mundo do trabalho e também isso faz sentido para o mundo amoroso em termos de saúde o sistema nervoso está aqui a influenciar estes nativos eles podem mesmo ser vítimas desta semana de muitas enxaquecas e de muitas insónias então devem mesmo tentar aqui resolver os problemas um de cada vez tentar relaxar a mente tentar fazer com que a vossa boa energia vos invada em vez de deixarem que seja a má a invadir-vos ok? então uma semana aqui mais positiva e uma semana de força para lidarem com os conflitos para que efetivamente a vossa boa energia fique equilibrada então para eles valete de espadas com energia do conflito e vamos passar para a balança a balança tem a carta de tarot o valete de copas e o valete de copas traz a energia da sensibilidade portanto aqui estes nativos vão estar mais sensíveis esta sensibilidade toda pode trazer aqui alguma ingenuidade do ponto de vista amoroso porque eles podem esta semana cuidar tanto dos outros que se podem esquecer deles mesmos então a ideia não é essa a ideia é cuidar e também ser cuidado perceberem também as vossas necessidades e procurarem de alguma forma resolvê-las e obter dos outros também e da parte amorosa uma satisfação maior mas estarão muito sensíveis muito tornurentes a procurar muito mimo e a dar muito mimo e isso é com certeza uma boa energia para eles em termos de trabalho há aqui também novidades a acontecer na parte do trabalho ou estes nativos estão com uma ideia nova ou vão pensar numa ideia nova há aqui a sensação de que querem fazer algo mais pela vida profissional mas algo que gostem algo que traga uma satisfação pessoal superior uma sensação de bem-estar vai estar presente uma sensação de cooperação também vai estar presente e isso trará benefícios esta semana para eles e tudo o que tenha a ver com as finanças decorre de uma forma muito mais tranquila e serena em termos de saúde fala aqui esta carta que eles devem procurar obter maior equilíbrio mental físico e espiritual portanto tudo o que sejam terapias alternativas ou complementares estar em contacto com a natureza vai beneficiar os nativos de balança e muito então para eles carta de tarot valet de copas com a energia da sensibilidade e passamos para escorpião escorpião tem a carta de tarot o mago e o mago traz a energia da novidade da vontade é as duas coisas pode haver novidades esta semana para estes nativos desde que eles tenham vontade para as abraçar e para as realizar em termos amorosos conhecer alguém portanto uma nova pessoa pode surgir na vida destes nativos e cativar a sua atenção ou nas relações já existentes há aqui a vontade de imprimir algo novo há uma energia um pouco mais solta em que estes nativos podem às vezes não estar a aprofundar tanto as relações e isso pode ser pedido esta semana que aprofundem um pouco mais os laços que se dediquem mais às situações amorosas que tenham alguma iniciativa e empenho no que respeita ao amor em termos de trabalho é então a vontade que tem que estar presente se esta semana tiverem vontade vão fazer muitas coisas acontecer vão iniciar situações vão aqui criar oportunidades para eles mesmos e estão mesmo com a energia certa e com as ferramentas certas e as mais indicadas para começar a desenrolar situações e porem em ação planos devem ter alguma cautela porque como estão tão energético ou com uma energia forte se ela não for bem canalizada podem devagar e pensar muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguirem optar por nada em específico então se calhar aqui também foco em cada uma das situações portanto primeiro uma coisa depois outra depois outra para que se consigam organizar e não divaguem nas situações em termos de saúde ouvidos e o sistema respiratório serão um ponto sensível então devem-se proteger das diferenças de temperatura esta semana então para os escorpianos carta de tarô o mago com energia da vontade e vamos passar para sagitário estamos quase a terminar o louco traz então para estes nativos a energia do impulso esta é a carta em que tudo pode acontecer ou nada pode acontecer mas efetivamente há aqui um impulso esta semana para situações para um novo ciclo de vida para avanços diferentes no que respeita à vida em geral em termos amorosos há aqui a oportunidade para quem está sozinho de conhecer novas pessoas para quem está acompanhado há aqui uma vontade de sair da rotina ou então de não quererem viver os compromissos de uma forma mais pesada ou mais séria querem ter há aqui uma certa leveza que fica nestes nativos de não quererem levar as situações para um compromisso muito sério portanto vão estar aqui mais à vontade no sentido de se desprenderem um pouco dos laços de saírem das rotinas e quererem mais novidades no campo amoroso sejam prudentes e vejam até que ponto isso possa fazer sentido para não causarem perturbações em relacionamentos já existentes para quem está sozinho parece que essa leveza no momento é necessária ou é aquela que é sentida e que eles querem avançar em termos de saúde em termos de saúde peço desculpa em termos de já queria avançar para a saúde em termos de trabalho novas situações podem acontecer tudo o que sejam negócios relacionados com o estrangeiro ou com empresas estrangeiras vai estar favorecido estes nativos querem de facto arriscar um pouco mais na parte material querem avançar para um lado até mais liberal das relações profissionais podem ter aqui boas oportunidades mas de facto devem ter os pés bem assentes na terra e fazerem não darem um passo maior do que a perna isso é só a cautela que devem ter em termos de saúde agora sim a negligência pode ter estado presente até agora devem ser mais atentos à vossa saúde ao vosso físico mas terão como ponto sensível joelhos e tornozelos então esta parte a esta parte do corpo a estas partes do corpo deve ser dada maior atenção então para eles para nativos de Sagitário carta de Tarou o louco com a energia do impulso e terminamos bem com a carta de Tarou a estrela a estrela para os nativos de Capricórnio e esta carta traz então a energia da esperança portanto esta semana há aqui uma atitude mais zen perante a vida destes nativos eles vão estar mais tranquilos vão estar a acreditar que coisas boas lhes vão acontecer vão ter esperança e às vezes a esperança é mesmo tudo aquilo que nós podemos ter e que nos traz boa energia em termos amorosos o futuro amoroso pode ser muito promissor portanto há aqui essa abertura para quem está sozinho de encontrar um parceiro ou uma parceira para quem está acompanhado as relações decorrem de uma forma muito suave muito tranquila estão estão de bem com a vida estão de bem com os sentimentos e então devem aproveitar essa boa sensação para terem uma semana bem tranquila em termos de trabalho há aqui as construções no campo das finanças vão ser graduais mas serão lentas portanto parece que não vêem os resultados logo logo portanto os resultados não serão mesmo a curto prazo mas serão a longo prazo as coisas vão melhorando vão melhorando há a maior vantagem esta semana para as profissões ligadas ao mundo das artes e das humanidades ou ligadas à ajuda ao próximo essas serão as mais favorecidas qualquer das formas tudo o que seja ligado ao mundo do trabalho vai decorrer de uma forma muito tranquila de uma forma muito mais expansiva de uma forma muito mais serena esta semana em termos de saúde aqui os pulmões são um ponto sensível gripes e constipações podem acontecer e será muito chato que isso aconteça nesta altura então protejam-se e previnam-se de situações desse género então para eles para Capricornianos carta de Tarou a Estrela com a Energia da Esperança e ficamos por aqui para a semana cá estaremos outra vez até lá e vivo-vos um abraço cheio de boa energia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti